Dia da História Oral. Quando eu convidei a Nicole para o nosso evento de história em tempos de pandemia, a nossa ideia principal foi pensar isso como uma conversa mesmo, como diz ali no evento, uma conversa acadêmica. Então, nós resolvemos dividir a fala. Eu vou falar muito brevemente aqui sobre como pensar a história oral dentro das políticas públicas de memória a partir de um estudo de caso muito específico. Eu vou falar muito brevemente, porque o espaço aqui é da nossa convidada, né? Eu estou bastante feliz que ela esteja aqui conosco. E eu também acho que vocês vão aproveitar mais a fala dela, porque ela vai falar bastante, inclusive, do próprio trajeto como pesquisadora, né? Como muitos de vocês estão, né? Muitos apresentaram, fizeram a qualificação do TCC essa semana, então acredito que a fala dela, inclusive, vai ser mais interessante do que a minha. Mas eu também gostaria de trazer uma contribuição, ainda que seja curioso, já que eu não estudo história oral. Eu não, como muitos de vocês sabem, eu estudo história antiga. E aí, a única coisa que não existe em história antiga é história oral, porque, obviamente, são pessoas que morreram há 1.700 anos, no meu caso, né? Então, impossível fazer isso. Mas, para além do que a gente produz enquanto pesquisa, nós, enquanto historiadores, enquanto historiadoras, também construímos os nossos próprios interesses, que muitas vezes não necessariamente estão ligados ao nosso tema de pesquisa. E aqui, esse é o caso do que eu pretendo apresentar aqui hoje, que é a minha fala de hoje, eu coloquei como o uso da história oral e as políticas de memória. A minha ideia é fazer um estudo de caso, né? Trazer para vocês um estudo de caso sobre o uso da história oral dentro de um museu, de um memorial do Holocausto localizado nos entornos de Berlim, em Sachsenhausen, o campo de concentração de Sachsenhausen, em Oranienburg, que é nos entornos de Berlim, e como a história oral está sendo utilizada dentro, para construir uma política de memória desse campo, como está sendo utilizada, inclusive, diretamente, né? É, como eu falei, um estudo de caso e um interesse particular meu, né? Não está correlacionado com a minha pesquisa, mas é um interesse muito grande que eu tenho e uma experiência que eu pude ter de visitar esse local. Então, é isso, gente, espero que vocês gostem bastante, é um prazer muito grande falar aqui para todos os alunos do curso, né? Eu dou aula para poucos alunos, né? Os alunos que eu dava aula ano passado, eu continuo dando aula esse ano, então também é um prazer conhecer a maioria de vocês, né? Falar um pouco para vocês, espero que vocês gostem. Vou colocar aqui para apresentar. Então, gente, eu estou aqui me baseando nas análises da lei da Asman, que é uma pesquisadora da memória, uma alemã que também pesquisa memória, para trazer um pouco do que significa a construção dessas memórias traumáticas e como, de fato, a história oral vai auxiliar nessa construção das histórias, dessas memórias traumáticas, né? Não só porque, de fato, a história oral tem, ela é possibilitada por um certo avanço tecnológico que ocorre exatamente na década de 50 e 60, e isso pega esse período imediatamente depois do fim da Segunda Guerra Mundial, mas também porque ela tem essa possibilidade, né? Enquanto metodologia, de democratizar as narrativas, principalmente essas narrativas sobre o passado. Mas, bem, antes da gente pensar essas narrativas e pensar a história oral enquanto uma metodologia, eu gostaria aqui de trazer um pouco mais como a Alemanha, de fato, separou ou pensou essas memórias traumáticas e aí como, nesse lembrar para superar, principalmente, as narrativas sobre a história oral, as narrativas da história oral vão entrar e vão trazer, de fato, essa possibilidade de superar esse passado traumático e superar enquanto comunidade mesmo, superar no sentido público. Bem, a lei da Asma, ela separa em quatro pontos diferentes como se dá a concepção e o embate com as memórias traumáticas da Alemanha depois do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Que as memórias traumáticas que eu falo são as memórias do Holocausto mesmo. O primeiro momento é esse esquecer dialógico, porque se você não lembra, não há conflito. E aí, até mais ou menos a década de 60, na década de 1950 e 1960, há, por um lado, uma certa negação e um esquecimento comunitário de que, de fato, a Alemanha perpetrou todos esses crimes, né? Esse é o primeiro momento que a lei da Asma separa. O segundo momento, que é o lembrar para nunca mais esquecer, que é, vem já de uma comoção popular, né? Já um pouco mais tardio, até aproximadamente a década de 1990, e que traz as questões. O que aconteceu? Como aconteceu? Passa-se de um silêncio muito grande nesse primeiro momento para um questionamento muito, muito evidente também de como esses crimes aconteceram e o que foi feito em relação a esses crimes, né? Porque aqui, nesse lembrar para nunca mais esquecer, é necessário pensar que são duas categorias que vão se juntar, né? É o questionamento do que ocorreu e o questionamento do por que houve um esquecimento tão grande disso. E aí, por isso que é lembrar para nunca mais esquecer. É lembrar também num sentido de culpa, lembrar no sentido de que nós fomos os culpados por isso. Então, nós teremos que sempre rememorar todas essas questões para que elas não, para que isso não volte a acontecer. Esse período, né, da década de 70 e 90, que é onde começam a se organizar principalmente vários estudos sobre esse período do nazismo, né, dos desdobramentos do holocausto e da violência do holocausto, pode ser entendido como a solidificação de uma cultura da lembrança. Como vai funcionar essa cultura da lembrança na Alemanha? Nos últimos 30 anos, 20 anos, a gente pode colocar assim, entra no jogo, nesse jogo da construção da memória coletiva, da memória pública, essa ideia de lembrar para superar. Lembrar, sempre lembrar, nunca esquecer, mas também não se culpabilizar por isso. É nesse sentido que entram também as ideias do que nós, aqui brasileiros, conhecemos melhor, como as comissões da verdade, ou seja, de rememorar esse passado, mas sem culpa, e rememorar trazendo também apoio e acolhimento às vítimas e julgamento daqueles que perpetraram a violência. Nesse espaço do lembrar para superar que eu quis trazer a fala de hoje, de como essas políticas de memória vão também se utilizar da metodologia da história oral, uma metodologia que começa a ser muito utilizada, de fato, pelo menos na Alemanha, a partir da década de 70, e vai ter esse desdobramento na construção das políticas de memória. O último ponto que a Leida Aslan coloca é o que ela chama de rememoração dialógica e é muito ligada propriamente à Alemanha. Por quê? Como articular diferentes eventos traumáticos, aqui ela fala basicamente do Holocausto e também da ditadura soviética, da ditadura da DDR, como articular essas duas coisas sem necessariamente dar apenas valor para uma, dar valor para uma e esquecer a outra, como articular dois eventos traumáticos em uma única memória nacional, em uma memória nacional num período muito curto, temporalmente falando. Esse, segundo a Lei da Aslan, é esse grande desafio contemporâneo que os alemães, e aí num sentido bastante amplo, não apenas como população, mas também todos os estudiosos que se debruçam sobre isso, como pensar essa rememoração dialógica, né? E aí pensar essa rememoração no sentido de uma integração mesmo dessas duas Alemanhas que foram divididas e desses dois povos que muitas vezes ainda são vistos como diferentes. Bem, pensando todos esses estágios que a Lei da Aslan coloca, todos esses pontos que ela separa entre o que acontece nesse primeiro momento, depois do Holocausto, o que acontece na década de 70, na década de 90, a gente pode pensar um pouco também nessa relação entre a memória individual, a memória dos sujeitos, e a memória coletiva. O que isso significa, né? Porque há uma relação dialógica entre essas duas memórias. A memória individual, ela muitas vezes se pauta em uma certa memória coletiva, e a memória coletiva também é construída, muitas vezes, a partir das narrativas individuais. A gente vai ver exatamente isso. Além disso, há uma importância bastante grande daquilo que aqui eu chamo das narrativas de si, que são, aqui no nosso estudo, a história, são pautadas na história oral, mas não necessariamente só na história oral. As escritas de si, diferentes tipos de narrativa que não são só oralizadas, mas também muitas vezes pelo diário, por outros tipos de documentos, né? Essas narrativas de si, elas vão reforçar uma certa memória coletiva também, vão reforçar como essa memória deve funcionar. E isso também tem determinadas implicâncias. Algumas narrativas individuais são vistas de maneira negativa dentro de uma lógica da coletividade, no sentido de que essas narrativas individuais às vezes são o que o Polo aqui vai chamar dessas memórias subterrâneas, essas memórias que não podem ser ditas porque elas contradizem essa memória coletiva institucionalizada. Além disso, essa relação entre memória individual e coletiva, ela também pode facilitar essa construção de uma memória cultural pública, de uma memória pública e dessas políticas de memória, ou seja, da construção efetivamente da narrativa que publicamente quer se construir sobre esse passado e como essa narrativa vai funcionar, como essa narrativa vai colocar tanto as vítimas como os perpetradores de violência. Essas narrativas de si, essas memórias individuais, elas também vão auxiliar em todo esse processo. Ou, pensando aqui um pouco mais amplo, elas deveriam auxiliar nesse processo. essa ideia de instituir uma memória também tem que levar em consideração as narrativas individuais das pessoas, não tem que sair só de um único imaginário do que efetivamente é, do que foi o conflito e de como ele se desdobrou. Ele tem que levar também em consideração todas essas narrativas individuais. Bem, dito isso, eu gostaria de pensar com vocês aqui, bastante amplo, como isso se dá efetivamente na Alemanha, como há um desdobramento dessa ideia da memória individual e das narrativas de si, que daí, com o nosso propósito da história oral, passam a ter mais força a partir da década de 90, a partir da década de 70, desculpa, e a partir da década de 90 vão começar a ser institucionalizadas mesmo, enquanto políticas de memória, como isso acontece de fato, como isso se dá dentro de um memorial de um antigo campo de concentração. Eu trouxe aqui algumas imagens que são do barracão 39, nesse memorial de Sachsenhausen, que eu falei, que era esse campo de concentração. Esse memorial, eu coloquei que é um uso direto, vocês vão olhar para mim e falar, tem uma foto, mas não tem nada que remonte à história oral. O barracão 39, ele foi construído dentro de uma política de memória, colocando as experiências de 20 prisioneiros, e aí tem também os registros orais, existe um documento em que eles falam, se você está no museu, você pode ouvir o diálogo deles, falando todos sobre essa experiência, e esses 20 prisioneiros, que aí são prisioneiros bastante diferentes entre si, são prisioneiros, inclusive, por diferentes motivos, foram para o campo de concentração por diferentes motivos, foi construído uma espécie de narrativa sobre a vida dessas pessoas dentro desse período que passaram no campo de concentração, e aí a gente tem, por um lado, toda uma parte da arquitetura mesmo, que a gente pode ver nessa primeira foto aqui, os lugares de banho, como eles eram coletivos, o que, inclusive, esses prisioneiros achavam e sentiam dentro desse lugar, dentro desse espaço, e aí passam também por uma questão dos pertences, aqui a gente vê vários nomes de quem era, de quem foi esse caneco e para quem ele foi passando, porque as pessoas também iam morrendo dentro desse campo de concentração. Além disso, além de uma construção que tem uma base muito física mesmo, arquitetônica, continua-se utilizando o mesmo espaço, inclusive, o espaço inicial desse campo de concentração, ele foi reformado, e existe uma história bastante interessante, ele foi reformado e em 1991, um pouco antes de ser inaugurado, ele foi colocado fogo nesse museu, nesse memorial, pelos neonazistas de Berlim, e aí eles mantiveram essa parte queimada do museu, do memorial, colocaram umas placas de vidro, e mantiveram essa parte queimada para mostrar, inclusive, qual é a relevância de você construir um memorial do Holocausto, de você construir essa memória pública e coletiva, de mostrar qual a relevância de ainda trazer todas essas questões, mostrar essa relevância de ainda colocar, deixar público não só o que ocorreu, mas quais foram as narrativas sobre o que ocorreu, e como superar, de fato, esse passado que ocorreu, que precisa ser trabalhado, precisa ser superado, acima de tudo, superado, enquanto nação. e aqui, como eu falei, existe, nessa exposição específica, existe uma, você pode ouvir o relato dos sobreviventes e também existe uma apresentação, né, como se fosse um pequeno documentário interativo em que você pode ver esses relatos, né, mas você ouvir o relato é muito, é muito tocante, as pessoas falando, de fato, como era essa experiência, né, aqui tem um trecho que eu trouxe, né, em que um prisioneiro fala, só queria ir embora por causa do cheiro de carne humana e de queimado, me incomodava tanto que sempre pensei, isso é horrível, o pior de tudo eram os corvos que vinham depois, havia um cheiro, então vinham os pássaros, os abutres, eu os chamava, que me deixava louco, e todos os dias os mortos, isso aí é um relato que vem de uma entrevista de história oral, um relato de 1997, essa exposição foi colocada a público em 2001, é uma exposição permanente desse memorial do Holocausto, e uma entrevista com a história oral que foi levada dentro de uma lógica da construção de uma política pública de memória, ou seja, utilizou essa metodologia da história oral, e qual a importância dessa metodologia, especialmente, para se pensar os sobreviventes do Holocausto, né, os inúmeros sobreviventes do Holocausto, existem várias entrevistas, no Museu do Holocausto dos Estados Unidos tem quase 80 mil entrevistas, nem todas de historiadores, de fato, mas cerca de 80 mil entrevistas de sobreviventes ou de parentes, ou de pessoas que são filhas, netos de sobreviventes, que são uma outra categoria também, mas qual a importância disso, né, pensar que esse relato oral, esse novo discurso sobre um acontecimento, não só ele vai gerar políticas públicas, mas ele principalmente vai democratizar essa narrativa sobre o passado, talvez pareça que essa narrativa que fala sobre o Holocausto, seja muito, não seja, seja a padrão, né, seja a mais conhecida, no fim das contas, né, inclusive existem várias discussões sobre a importância de também trazer o relato dos perpetradores agora, né, agora pensando já em 2020, para pensar como esses perpetradores fizeram isso, bem, eles tinham situações e eles agiram às vezes até em situações que a gente pode passar de novo, né, então é também pensar no sentido de que isso não pode existir novamente. A história oral, então, vai auxiliar não só nessa narrativa do trauma, mas a construção de uma política pública, né, de várias políticas públicas, na verdade, que vão servir no sentido de articular por um lado como essa memória traumática pode ser trabalhada, mas também como essa memória traumática pode servir como algo que vai gerar superação, que vai gerar o entendimento do trauma, o entendimento dessa grande questão que é o holocausto e como vai ser, o que vai ser pensado enquanto nação para que isso seja superado. Então, a história oral também vai auxiliar nisso. Eu trouxe aqui, como eu falei para vocês no início, algo bastante pontual, né, não queria, inclusive, nem queria me alongar muito, era mais para falar de fato sobre algo que, como a história oral perpassa várias, vários temas, vários lugares e pode tratar de várias coisas, pode tratar de diferentes tipos de memória, sejam as memórias traumáticas, sejam as memórias que não são tão traumáticas, memórias familiares, às vezes, que podem ser traumáticas também, mas às vezes não necessariamente são, vários tipos de memória, memórias de resistência, memórias de, enfim, vários tipos de memórias, é isso que eu queria trazer, e que essas memórias, como sempre, podem auxiliar nessa produção de novas políticas, inclusive, políticas culturais mesmo, de colocar em ação um plano de como pensar esse passado, né, no nosso país, em que a gente tem uma discussão muito grande ainda sobre a ditadura, sobre quais são os desdobramentos da ditadura, talvez a história oral possa, ela é, na verdade, esse instrumento bastante importante de trazer também, ou de levar para a construção de políticas públicas de memória. As Comissões da Verdade também, né, a Lei da Asma, inclusive, cita o caso das Comissões da Verdade, são esses, essas construções importantes para pensar como essa história oral pode, sim, se desdobrar em políticas públicas de memória. Gente, da minha parte é isso, muito obrigada, fico, como eu falei, fiquei muito feliz e lisonjeada de falar aqui, e aí eu quero pedir para vocês, a quem tiver questões e tudo mais, a gente vai fazer um bloco amplo de, para responder isso no final. Então, eu passo a palavra já para a Nicole, já agradecendo a presença dela aqui, mais uma vez, e é isso. Oi, gente, boa tarde. Está passando o carro do sonho aqui na minha rua, acho que é bom esperar só um minutinho, antes de começar propriamente a apresentação. Ingrid, você me escuta bem? Está bem. Então, pessoal, a Ingrid já falou um pouquinho sobre mim, eu queria agradecer muito a toda a Unespar, o Corpo Docente, pelo convite, a Ingrid especialmente, que é a minha amiga de anos e fez esse convite para a gente conversar hoje à tarde, também o professor Marcelo, que está cuidando dos acessos, muito obrigada, e obrigada a vocês aí, que sabadão de tarde estão aqui, ouvindo a gente falar um pouquinho das nossas pesquisas, dos nossos interesses, e eu espero que interesse a vocês também. A Ingrid já tem um pouco mais de, já está um pouco mais familiarizada com as tecnologias de aula online, e eu não. Então, eu vou colocar a minha apresentação para vocês também, e a gente só vê a tela. Então, qualquer coisa, Ingrid, você me interrompe, alguma coisa assim, se não estiverem me ouvindo, porque eu realmente vou ficar sem ver vocês. Também queria mandar um abraço para o Guilherme, que estou vendo que ele está aqui, é nosso colega também da graduação, desde 2009, a gente se conhece. Então, vou mostrar para vocês o que eu tinha pensado para a nossa conversa hoje. Ah, desculpa. Ah, tem que ir apresentar agora. Só um pouquinho, gente. Ingrid, dá para enxergar? Sim? Sim, dá para ver. Ok. Então, gente, a Ingrid me apresentou, ela falou para vocês da minha formação, e eu queria conversar com vocês também o que eu tinha pensado para a nossa apresentação, para a nossa conversa. Então, eu pensei de explicar para vocês como é que eu cheguei nesse objeto de pesquisa, e como é que eu cheguei na história oral, para então falar um pouquinho sobre a história oral, dessa metodologia, e sempre vou estar traçando paralelos com a minha pesquisa. Então, a minha ideia é a gente conversar um pouco sobre a metodologia, trazer umas questões teóricas, mas também vocês irem acompanhando como é que a minha pesquisa se costura nisso, porque uma coisa é a teoria, as coisas que a gente lê, e outras coisas é o fazer a história oral, é a prática em história oral, e ela acaba tendo alguns percalços também, alguns caminhos e desafios, como diz a fala. Então, foi isso que eu pensei para a gente conversar hoje. Vou passando aqui, vou conversando, eu acho que vocês estão vendo o meu rosto, então, a Ingrid comentou, a minha pesquisa de mestrado e agora no doutorado, ela se refere à casa do pequeno jornaleiro. Então, quando eu estava na graduação, a minha pesquisa foi sobre, minha monografia, foi sobre um filme que se chama Pichote, eu não sei se vocês conhecem, ele é de 1981, é do Héctor Babenco, e ele conta a história de um menino que foi para a Febem, então, eu não sei exatamente o que foi que sempre me chamou atenção nessa questão de institucionalização de crianças. E aí, quando eu estava no terceiro ano, mais ou menos, eu, o quarto da faculdade, ainda da graduação, eu ajudei numa exposição que era realizada pelo professor Magno, ele, a gente ajudou, tipo, era meio que um estágio, assim, para trabalhar mais na mão de obra mesmo, da, da, da proposição dessa exposição. E aí, eu encontrei uma foto, né, nesse acervo dele, de uns meninos, assim, bem, parecia que a foto estava, foi tirada num dia bem frio, e tinha uns garotos vendo no jornal. E aí, eu fui procurar, né, e pensei o que que era aquela instituição e o professor mesmo me ajudou a descobrir que se tratava, então, da casa do pequeno jornalheiro. Eu fui procurar também na internet, assim, né, coisas sobre eles, e aí, cheguei a algumas conclusões, né. Essa instituição, ela existiu em Curitiba entre 1942 e 2002, então, 60 anos de uma instituição em Curitiba, pouca gente já ouviu falar sobre ela, e, segundo o seu estatuto, né, ela destinava-se a amparar, educar e encaminhar os menores vendedores de jornal, prestando-lhe assistência material, moral e intelectual. Então, ela é fundada, essa casa, durante o governo do interventor Manuel Ribas, ela tem essa fundação também com a senhora Anitta Ribas, que é a esposa dele, então, também a gente consegue perceber já essa questão de primeiro damismo, né, não é uma coisa de agora, de as primeiras damas estarem relacionadas ao serviço social, assistência social e prestando esse tipo de serviço, então, ela organiza essa casa para, então, para amparar esses meninos. Então, já existiam esses meninos na rua, vendendo jornal, mas eles eram desorganizados, como diziam os jornais da época. E aí, eu descobri que essa casa, ela tinha várias questões, assim, ela abrigava esses meninos, eles trabalhavam nessa casa, então, eles dormiam lá, se alimentavam lá, tinham um celular lá, tinha uma escola dentro da instituição, e eles vendiam um jornal nesse contraturno, que a gente chamaria hoje. E parte dessa venda desse jornal ia para uma poupança, então, ela é bem diferente, assim, das coisas que existiam em Curitiba e no Paraná na época, porque tinha esse retorno financeiro para a criança e que ia se ia se acumulando em uma poupança que poderia ser retirada esse valor quando o menino completasse 18 anos. E eu lembro que eu fiquei bem entusiasmada com essa pesquisa e eu pensei, nossa, eles usam o trabalho de uma forma de moralização, então, por que eu não pesquiso uma coisa sobre a moralização do trabalho, né? E aí, eu fui procurar os trabalhos que já existiam e só existiam dois trabalhos do mesmo autor, que é o Elson Pereira, e o primeiro trabalho deles é relacionado aos relatórios da Casa do Pequeno Janaleiro e o segundo se chama A Moralização pelo Trabalho na Casa do Pequeno Janaleiro. Então, era justamente o que eu tinha pensado, né? Já tinha sido feito, mas o Elson estudou nesse período de 42 até 62. Então, eu fui em busca de fontes nos lugares em Curitiba, no arquivo municipal, na Casa da Memória, na biblioteca pública. então, esses aqui, não sei se você consegue ver o mouse, né? Mas esse é um relatório do ano de 61, ele estava, ele está disponível tanto no arquivo municipal como na biblioteca pública do Paraná, e esses são recortes de jornais que também estão disponíveis na biblioteca pública. Então, eu fui compilando essas fontes, né? E fui prestar, então, o mestrado na UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina. E lá, eu fui orientada pela professora Silvia Arendt, que ela é especialista em história da infância. Então, eu já tinha prestado, já gostava dessa questão de estudar a criança institucionalizada, do porquê dessa institucionalização, mas eu não sabia que essa área existia como um campo, né? A história da infância. E foi num evento acadêmico, por isso é importante a gente participar, né? Que eu conheci a professora Silvia e pensei, isso é possível se estudar. E eu fui atrás dela, e era em Florianópolis, também não foi nada mal, né? Prestei, passei, e aí, durante esses dois anos, eu desenvolvi uma pesquisa sobre a Casa do Pequeno Jornaleiro, pensando nessas trajetórias, mas pensando nessas trajetórias a partir dessas fontes que eu tinha. Então, eram os relatórios, os jornais, né? E os prontuários. Eu não sei, acredito que dá para enxergar bem, mas os prontuários eram fichinhas, então, ali por 2013, mais ou menos, eu consegui mapear onde estavam esses documentos da Casa do Pequeno Jornaleiro, que estavam no Arquivo Municipal de Curitiba. Pouca gente também sabe que tem o Arquivo Municipal de Curitiba, geralmente o pessoal conhece mais o Arquivo Público do Paraná. E aí eu ia até lá e fotografei alguns dessas prontuários. Então, o que eu chamo de prontuário, eu chamei, são pastinhas que os, cada jovem quando entrava, cada criança quando entrava, tinha uma pastinha individual. E tinha essa fichinha, e aí às vezes tinha cartas, às vezes tinha documento de crisma, vários documentos, todos os documentos que eram precisos eram anexados nessas pastas. E aí, esse é o modelo de um arquivo, que é o, uma fichinha, né, desse prontuário, e aí, quando eu voltei para fazer a pesquisa, eu passei lá no mestrado, era 2015, não podia mais fotografar, por causa da lei de acesso à informação, e como se trata de documentos de criança, não podia mais fotografar. Então, eu tive que transcrever. E aí, eu criei um modelinho desse mesmo, nesse mesmo formato da fichinha, eu criei no Word, assim, e tinha que transcrever todos esses, esses prontuários. E eu transcrevi 140 desses prontuários, e acabei selecionando 98 pelo recorte temporal e também coisas que, é, para tentar trazer um sentido comum entre eles, então, selecionei 98 deles. E nesse, a partir disso, né, eu consegui verificar várias, é, vários dados, assim, e traçar um perfil mesmo do jovem, do adolescente, da criança, que era, oi? Tem o microfone ligado aí, não sei se alguém quer falar. Vou continuar. Bom, eu consegui, é, traçar diversos, é, o perfil, assim, do menino que era interno na casa do pequeno jornalheiro. E aí, descobri várias coisas, por exemplo, no relatório, nos relatórios, a casa dizia que esses meninos eram órfãos ou abandonados. E quando eu, é, fui até os prontuários, não eram esses os motivos, as crianças geralmente não eram órfãos ou abandonadas, ela, a família mesmo que pedia a colocação dessa criança na instituição. Então, como uma forma de, da criança ter uma disciplina, como uma forma de, também, uma questão financeira, geralmente era uma questão financeira, quem pedia essa colocação geralmente eram as mães, então, ela já, o documento, ele já, já, é, teve um embate com outro documento, né? Eu consegui ver também a idade de admissão deles, então, aqui nessa tabelinha vocês conseguem ver que a maioria deles entrava na casa com 20, mais ou menos 12 anos, né? Eu também consegui ver os motivos que, pelas fichinhas, né? Os motivos de admissão, os motivos de desligamento, motivos de transferência, também uma outra embate entre as fontes foi que o diretor dessa casa do pequeno jornaleiro falou em entrevista que, é, um jornal, né? Que ninguém fugia de lá, que a casa era tão boa que nenhum menino fugia, e aqui nessa segunda tabela dos motivos de desligamento, vocês podem ver que 98 desses meninos já fugiram, né? Acabaram cometendo fuga como eles falaram, e era 21 deles, mas alguns deles também fugiram, voltaram, e aí foram transferidos, então, deu pra ter uma perspectiva bem diferente, assim, do que o documento oficial dizia, e também, é, traçando essa questão de idade, quanto tempo eles ficavam, é, o que mais, é, que idade eles entravam, que idade eles saíam, quanto tempo eles permaneciam, quais os motivos de permanência, os motivos de fuga, então, motivos de transferência, desculpa, é, então, deu pra ter uma, uma outra visão sobre essa instituição, e também consegui mapear quais os lugares do Paraná que eles vinham, em geral, assim, vocês vão estranhar um pouco ali, que todo esse mapa é de 1973, então, por isso, tá todo ali metropolitano de Curitiba, mas, é, tinha gente do litoral também, e, de Paranaguá, nas minhas fichas de 98, acho que não, mas, Guaratuba, eu sei que tinha, então, eu consegui ver isso também, relacionar com essa questão, a gente tem que pensar que, o que seria a metropolitana de Curitiba naquela época, nos anos 60, 80, não significava o que é agora, né, mas consegui mapear essas questões, e aí, ficou uma faixinha aqui, então, eu terminei esse, esse meu mestrado, e eu fiquei pensando que muitas das respostas não foram, muitas das perguntas não foram respondidas, eu queria saber mais sobre essas pessoas que viveram nessa casa, e os documentos, eles são institucionais, de alguma forma ou de outra, aparecia até, fiz um esforço em tentar ver essa voz do menino no documento institucional, mas ele está mediado por um outro adulto, por uma outra pessoa, e aí, ele acaba sendo também reduzido, né, tinha documentos que não tinham praticamente nada sobre uma criança, às vezes, esse documento se perdeu, ou foi retirado quando o menino saiu, ou foi transferido, então, eu fui procurar nesses documentos essas vozes, mas elas não estavam lá propriamente, eu queria saber mais sobre essas pessoas, mais sobre essa permanência na casa, então, eu fui propor uma pesquisa de doutorado em que eu soubesse dessas pessoas, desses homens que viveram lá, o que que era ser um pequeno jornalheiro, o que que era viver numa instituição, longe da família, então, eu pensei que, a partir dessa, dessa, da história oral, seria um bom caminho para eu ver essas questões aqui, né, de pensar os relatos dessas pessoas que tiveram contato com a instituição, mas que nem sempre foram retratados da maneira como elas queriam ser retratadas, então, nessa, nessa documento, a Arlete Farge, nesse livro, é um livro bem gostoso de ler, assim, chamado O Sabor do Arquivo, ele vai dizer que o documento, o documento escrito, a certidão, ela é um vestígio bruto de uma vida que ela não pediu para ser contada daquela maneira, e eu pensei que a história oral teria uma boa oportunidade da gente escutar como essa pessoa quer contar a sua história, né, então, é, adotei a história oral como metodologia, eu pensei de fazer uma, uma fala, assim, sobre a história oral, é, levando em consideração, pensando se vocês sabem ou não sabem como é que é a história oral, acho que tem pessoas também em diferentes anos da graduação, né, então, fazer uma discussão sobre essa questão da história oral. É, a história, eu cheguei, então, nessa história oral, pensando essas questões da possibilidade de ouvir, e aí, a história oral tem toda uma discussão, que hoje, meio que já está vencida, mas ela sempre retoma, que é essa questão sobre o status da história oral, propriamente dita. então, seria a história oral uma técnica, uma disciplina, uma metodologia? A Marieta Ferreira, Ferreira de Moraes, e a Genaína Amado, elas vão escrevendo nos principais livros, até hoje é bem manual, assim, as pessoas geralmente estão consultando, que é o uso e abuso da história oral. E nesse livro, elas já fazem, é um dos pioneiros, né, elas são pioneiras desse campo, e elas fazem essa discussão. Então, seria a metodologia, opa, seria a história oral uma técnica? Seria só um meio para você adquirir, para você aprender, para você aprender uma informação? Ou ela seria uma disciplina e que se conforma como um campo autônomo, singular, que por si só, seria um campo por si só? ou uma metodologia? E elas chegam à conclusão, nesse livro, que seria uma metodologia. Então, essa metodologia, né, da história oral, a história oral vai ser um conjunto de métodos e de processos que envolvem as fontes orais. Mas isso não quer dizer que a história oral se resuma à entrevista. E é muito comum as pessoas pensarem isso, quando a gente fala que, ah, trabalho com história oral, ah, então você entrevista as pessoas? Sim, também, mas ela não é só isso. Então, a história oral vai envolver todos os processos que fazem parte dessa metodologia. Então, você pensar um projeto, você propor um projeto, você ter um roteiro, você pensar no lugar, você fazer essa entrevista, gravar essa entrevista, transcrever essa entrevista, analisar. Então, são todos esses processos. Inclusive, na Associação Brasileira de História Oral, a metodologia de História Oral está colocada como a metodologia de utilizar fontes orais. Então, não necessariamente a pessoa precisa fazer essa entrevista. Uma entrevista, um trabalho de História Oral que se utilize de entrevistas que já foram feitas em outros momentos, de acervos documentais, ela também não deixa de ser História Oral. Bom, nesse livro que é recente, que é um livro agora de 2020, que é da Angela de Castro Gomes, tem um livro que se chama História Oral e Subjetividade, Questões Sensíveis. Então, nesse livro tem um capítulo que é do professor Paulo Fontes e ele vai trabalhar sobre memórias de imigrações nordestinas para a cidade de São Paulo. E é um capítulo super interessante, é um dos mais densos da obra. Esse livro faz parte de uma coleção que é sobre história pública. histórica, vários livros sobre história oral, então, tem história oral e história pública, história oral e comunidade, história oral e gênero, então, são vários livrinhos assim, e são organizados cada vez por um especialista. E nesse livro, esse capítulo do professor Paulo Fontes, ele vai traçar os primeiros momentos da história oral do mundo, assim, e aí o professor Paulo Fontes, ele vai dizer que a história oral, ela está intrinsecamente ligada com a história social. Então, ela surge nesse momento, ali no século XX, e ela vai ser usada como um jeito de se relacionar com a história social e com a história social do trabalho, principalmente. Então, ele vai dizer que na Inglaterra, nos Estados Unidos, os pesquisadores vão muito se relacionar com os sindicatos, com os trabalhadores das fábricas, e isso, inclusive, vai ser levado em consideração para se questionar a legitimidade da história oral. E as pessoas, até os franceses, não deram tanta importância no começo para a história oral porque consideravam menor, porque não consideravam ainda a história oral como uma metodologia aceita ou como a fonte oral como uma fonte válida. E aí, ele vai dizer, Fontes, diz que é na Itália que vai dar um desdobramento ainda maior para essa questão da história oral com os autores Luisa Passerini e o Alessandro Portelli que vão desenvolver através dessa relação do Pollack, do Sertoso, do Halbach, do Pierre Nuhá, uma relação da história oral com a memória. E aí, pensando a história oral, a memória e a narrativa. Então, teve esse desenvolvimento e essa relação com a narrativa, na Itália, com esses dois professores. O Alessandro Portelli também tem vários textos interessantes, tem inclusive texto dele no Usos e Abuso na História Oral, vários livros também, e a entrevista, se vocês tiverem interesse. Um dos textos que eu mais gosto dele é do Massacre de Tivitela, e acho que a gente pode falar dele mais para frente, mas é um dos melhores textos que eu já li, mas eu sou suspeita que realmente ele escreve muito bem. E ele não é da área de história, essa é engraçada. Ele é formado na parte de letras e tal. E isso é interessante também pensar, porque a história oral não é uma metodologia só utilizada na história. Ela é um campo amplo de interdisciplinaridade. Então, outras disciplinas também se utilizam da história oral. E é engraçado pensar nisso, porque as entrevistas elas por si só não são a história oral, mas muitas outras pessoas que utilizam entrevistas vão utilizar a história oral para ter esse acabo teórico para referenciar sua pesquisa e para pensar outros métodos de abordagem, né? Aqui é um termo que o professor Fontes também utiliza sobre essa história oral sobre suspeita. Então, hoje em dia eu acho que é até um pouco mais aceito, não sei, a opinião de vocês, depois a gente pode conversar um pouco. Sobre a história oral, assim, a legitimidade da história oral. Mas durante muito tempo ela foi colocada sobre suspeita, colocada sobre dúvida, né? E isso tem muito a ver com o período em que ela surge que ainda tem um predomínio do documento escrito, né? Um domínio, uma legitimidade maior do documento escrito em detrimento do oral. E isso faz parte, alguns questionamentos fazem parte realmente de uma hierarquia, né? do que no momento em que ela surge, o que que se hierarquiza como campo disciplinar mais interessante para a história. E tem toda essa questão também de predomínio da história política, que ainda estava nesse período, né? Então, e outra, algumas outras coisas que se colocam como críticas à história oral é a objetividade, por exemplo, como se as outras áreas da história, outros tipos, outras metodologias que a gente utiliza na história fossem totalmente objetivas ou que não tivessem em trínsito a elas a subjetividade. E é... Hoje em dia, não sei, para mim, até fico pensando nisso, assim, qual o trabalho que não envolve a subjetividade? A gente envolve a subjetividade desde o momento que a gente escolhe um objeto de pesquisa, né? Um tema pesquisar, o que a gente gosta já está colocado a nossa subjetividade ali. Isso não quer dizer que a gente não vai fazer um trabalho sério, ético, com compromisso de... Mas não que isso vá retirar a legitimidade de uma fonte oral, de uma fonte histórica. Você vai fazer todas as suas análises, vai ter uma análise crítica sobre isso, mas esse era um dos levantamentos que as pessoas faziam para criticar a história oral. E também a questão de você estar no mesmo tempo de uma entrevista, de uma pessoa de que você vai entrevistar. Então, naquele momento, até ali o surgimento dos análises, as pessoas vão dizer que tem... É necessário um distanciamento temporal para você analisar. E também isso tem a ver com a objetividade, com essa ideia de que, então, se você está longe da sua fonte de pesquisa, 1.700 anos, você vai conseguir ter essa objetividade, o que é uma falácia, né? E aí, a professora Marieta de Moraes Ferreira, ela vai dizer isso, as críticas que as pessoas fazem à história oral, elas podem ser aplicadas a todos os outros campos da história, a todas as outras metodologias. Então, não se sustenta, né? E isso aí é pelos anos 60, 70, e acho que é interessante a gente pensar também, é uma crítica que o professor Robson Laverde da UEPG faz, eu não sei se fala Laverde ou Laverde, ele fala que as pessoas geralmente atribuem a história oral ao surgimento do gravador. E aí, só um pouquinho. História oral, gravador. O professor Robson vai dizer que exatamente vai surgir como uma, com a questão do gravador, como uma, como uma, como é que eu posso falar isso? Como um campo disciplinar autônomo, como um autoconsciente, então, né? Mas não quer dizer que a oralidade, ela não existia, sempre existiu, sempre fez parte do nosso cotidiano e de comunidades tradicionais, mas, então, ele não gosta dessa ideia de, ah, a história oral surgiu nisso, mas como o campo autoconsciente, sim, nos anos 70, teve a ver com as questões da tecnologia, né? Já foi realizada entrevistas desde o começo do século, mas ela vai se profissionalizar e se pensar como um campo consciente ali pelos anos 70. E ela vai chegar no Brasil e vai enfrentar exatamente os mesmos problemas que fora se enfrentou e tem muitas pioneiras, principalmente mulheres mesmo historiadoras que vão batalhar para colocar isso como uma pauta importante para legitimar a história oral no Brasil. E um dos campos, uma das ações mais importantes nesse quesito foi a fundação da Associação Brasileira de História Oral em 92 e 94 e em 94 aí se funda a Revista Brasileira de História Oral. Também teve muito a ver também com quem mais começou a trabalhar com isso foi o CPDOC, até a professora Maria, acho que a Verena Alberti ela vai fazer um dos primeiros livros também, escrever os primeiros livros que é o Manual de História Oral a Experiência do CPDOC depois eles reeditam isso sem a Experiência do CPDOC o Manual de História Oral. Eu coloquei isso da possibilidade de ampliar as vozes que é uma coisa que me encanta na História Oral que é a democratização da história mesmo e a democratização do fazer história. Então a gente falava muito hoje em dia tem algumas críticas sobre essa história olhada de baixo vista de baixo mas a história oral ela vai justamente possibilitar que a gente escute essas vozes percebam não estou falando dar voz mas eu estou falando ampliar as vozes que é poder escutar uma gama de pessoas que não estão em documentos oficiais ou que estão ou que tem versões diferentes dos documentos oficiais e que geralmente isso não vai estar em certidões em relatórios a perspectiva que essa pessoa passou por um determinado evento vai ter vai poder trazer para nós e eu quero dizer também com democratizar é pensar não só essas camadas não hegemônicas que são os políticos e tal até uma crítica do professor Paulo Pontes nesse livro nesse capítulo do livro Questões Sensíveis ele vai dizer que a história social do trabalho demorou para se apropriar da história oral e a história oral também porque a história oral no começo essa experiência do CPDOC essa crítica que ele faz é de que o CPDOC estava muito preocupado com a história das elites políticas então eles queriam entrevistar mas eles queriam entrevistar os governadores de São Paulo os prefeitos de São Paulo e aí a história social do trabalho também veio com desconfiança e isso demorou no Brasil para se juntar ao contrário da Inglaterra e quando isso aconteceu com a fundação do GT do Mundo do Trabalho e também com a Associação Brasileira da História Oral foi um ganho muito grande porque aí você tem a possibilidade de entrevistar a pessoa que é o chão da fábrica sabe que às vezes é a pessoa que não sabe escrever que é a pessoa que vai lá e bate seu cartão que é o caso do professor Paulo que ele vai entrevistar acho que é no Campo Limpo em São Paulo então pessoas que estavam lá na fundação daquele bairro pessoas que estavam lá e tiveram intoxicação de trabalhar na indústria química e essas coisas que não vai estar lá organizado no acervo da indústria né então para além disso a gente pode pensar como a Ingrid falou sobre essa possibilidade de utilizar a História Oral para as políticas públicas então no caso do Brasil hoje em dia assim os antropólogos também mas também historiadores têm se utilizado da História Oral para tentar ampliar as políticas públicas de demarcação de terras indígenas por exemplo ou de territórios remanescentes de quilombo né então a História Oral é fundamental nessas comunidades e para assegurar que essas comunidades continuem existindo sem falar nessa possibilidade de ampliar as vozes quando esse documento por exemplo falando assim história e gênero por exemplo quantos documentos quantas prefeitas de São Paulo então o CPDOC entrevistou sabe mas quantas foram as mulheres donas de casa mulheres que trabalhavam na fábrica que foram impactadas por essas políticas desses prefeitos então você tem outras possibilidades de abordagem múltiplas possibilidades e um dos desses uma dessas possibilidades de abordagem por exemplo foi na questão de na questão em relação a ditadura e gênero até a Comissão Nacional da Verdade que vai ter várias fases mas tem essa questão das entrevistas muitas das mulheres que passaram que foram presas políticas elas não não tinha documentado torturas que elas passaram e que vão ser vão ser intrinsecamente ligadas à questão de gênero né como violações sexuais e levar seus filhos para participar da tortura que são coisas que não aconteciam com os homens né então até o momento dessa entrevista até as pessoas perguntarem vamos perguntar a essas mulheres isso não estava documentado então é um ganho muito grande para a sociedade que a gente possa ouvir essas vozes e cada vez mais ampliar e sem falar também que as pessoas mesmas podem se apropriar dessa metodologia então é hoje em dia a gente eu estava lendo um livro do professor Seb que é acho que é da UFGD e ele fala ah é preferível que se faça por historiadores mas tipo também ele ele fala isso mas depois ele dá uma retomada falando sobre essa ampliação e da relação da história oral com a história pública e a história pública não é só você divulgar né publicizar o seu trabalho mas é que as pessoas se apropriem da história e possam elas mesmas contar as suas vozes então elas não precisam que alguém dê a voz a elas elas já têm as suas vozes elas também podem contar a sua história então é muito agora está sendo muito comum que sindicatos associações de moradores essas pessoas mesmo mesmas passam a história ou a história oral do seu bairro a história oral do seu sindicato da sua fábrica da sua associação de moradores então também é um instrumento de mudança né e também na escola você pode fazer infinitos trabalhos muito bacanas com o ensino básico trabalhando com história oral e de uma forma ou outra aproximar essa criança do fazer historográfico da crítica da fonte e da participação social mesmo né vamos lá eu me alonguei então como eu disse pra vocês que a a história oral não é só fazer entrevista eu coloquei algumas coisas aqui e alguns percalços que a gente tem né então você não vai só fazer uma entrevista você vai ter que definir um tema definir uma problemática definir um recorte temporal você vai ter que contatar pessoas e isso nem sempre é fácil então já aconteceu comigo de eu falar com a pessoa e a pessoa fala beleza e no dia ela desistir né ou a pessoa não tá passando por um momento bacana e não quer falar do seu passado não quer falar de si então a gente marca e depois desmarca e vem uma pandemia e aí a gente tem que colocar tudo de novo reprogramar tudo né é muito importante também pensar nessa questão do roteiro da preparação prévia de você ir lá fazer uma entrevista monido de informações sobre esse tema que você quer falar você quer falar sobre a construção portuária você quer falar sobre história da alimentação não chegar de mão vazia sabe de cabeça vazia eu tô falando umas coisas assim porque são algumas coisas que eu gostaria que as pessoas tivessem dito pra mim no começo assim não que eu cheguei de cabeça vazia ou de mente vazia mas algumas dicas que eu queria falar pra vocês que fizeram mais sentido pra mim esse ano e também depois de fazer esse curso com o professor Robson da UEPG eu fiquei pensando nossa é uma coisa tão simples as pessoas podiam ter divulgado mais assim e essas coisas são mais coisas do sentir mesmo né de como de como se portar do que um manual falando como transcrever sabe então acho interessante isso também de pensar que a história oral se aprende fazendo porque toda vez que você vai você vai com uma perspectiva nova você vai com mais informações também acho interessante que a história oral dá essa chance da gente produzir a nossa própria fonte isso é muito interessante e participar dessa produção e também no texto colocar as condições dessa produção né então aonde você realizou essa entrevista de que forma foi esse recebimento como é que essa pessoa tava nesse dia como é que foi essa conversa como é que você tava né e também uma dessas dicas é então leve você vai fazer uma entrevista leve um caderninho um caderninho de campo pra você anotar umas perguntas pra você anotar uma percepção que você teve porque como tá dizendo ali nesse outro ponto a história ela não vai envolver somente a palavra ela envolve o corpo ela envolve o olhar e tem coisas realmente que você não tá preparado e na hora se você não anotar você perde essa percepção te dá um insight ali e você perdeu e aí na transcrição você até pode ter isso mas às vezes tem coisa que acontece só ali no momento da entrevista então muito interessante ter esse caderno de campo sobre as expectativas né a gente que lute né porque as expectativas sempre atrapalham a gente às vezes vai numa entrevista e pensa essa entrevista vai ser muito bacana e às vezes ela não é e esse professor Robson ele diz pro professor Laverde ele vai dizer às vezes tem entrevista que não é boa é isso é a vida não é que ela não seja boa né mas é que não te traz novas coisas ou a pessoa às vezes não tava afim de falar eu fiz uma entrevista no começo no final do ano passado eu fiz duas entrevistas no mesmo dia porque essas pessoas trabalhavam na mesma empresa e a primeira que eu fiquei ai nossa que legal ele topou de cara essa entrevista assim e tal e é muito engraçado porque tem pessoas que falam assim eu não não quero falar muita coisa e quando eu vou transcriver são parágrafos parágrafos e essa pessoa não quando eu olho a transcrição dá até uma tristezinha porque é tipo uma frase ele foi respondendo o que eu perguntava sem mais delongas e aí ele falava assim e aí né tamo isso é como é que ele fala ele falava assim é isso tamo aí até hoje então todo ano ele terminava assim então boa parte dessa frase que já é curtinha é tamo aí até hoje não não agregou muito assim apesar de trazer outros dados mas não eu fui com uma expectativa de que ele ia me contar muitas coisas e ele não não tava assim ele também tava no ambiente de trabalho queria fazer assim 15 minutos 30 minutos e realmente essa entrevista em 30 minutos já o rapaz que era o senhor que foi que eu entrevistei em seguida ele falou não vamos sentar aqui não sei o que falou uma hora e meia né e era uma pessoa que eu achei acho que ele não quer conversar muito mas ele falou muito e também fui a uma casa de uma pessoa de um senhor e a esposa dele tava junto ela me falou olha você vai ter que conversar com ele porque ele não é muito de conversar sobre essas coisas então faça a pergunta porque se você não fizer a pergunta ele não vai falar o homem falou duas horas e meia então é a entrevista mais comprida que eu tenho da tipo 50 páginas né de transcrição ele tava acho que ele precisava mesmo falar então é bom a gente medir as expectativas pra que isso também não atrapalhe né a nossa entrevista coloquei um ponto ali sobre transcrição e conferência então isso também faz parte né transcrever fazer essa conferência com a pessoa que me deu essa entrevista e aí partir pra análise e produção do conhecimento na parte da transcrição ali tá deixa eu ver se eu coloquei isso vou falar mais pra frente mas então ele coloca aqui a gente pode pensar e o depois né a parte da história oral é ouvir essas pessoas mas é muito comum que tenha um queixo sobre essa questão de você entrevistar uma comunidade né por exemplo aqui em Campo Largo falo de Campo Largo existe um território remanescente de quilombo que se chama Palmitado nos Pretos e as pessoas falaram a gente não quer mais a entrevista né escutei a professora Clemilda que é uma pessoa que trabalhou muito pra demarcação dos territórios quilombolas no Paraná então ela ia até esse lugar como uma agente do governo e tal e ela falou olha depende o que a gente vai ganhar com isso porque as pessoas vêm aqui entrevistam a gente e nunca mais voltam então as pessoas não recebem os livros que essa pessoa fez não recebem uma devolutiva assim sabe não estou dizendo que precisa mudar exatamente tudo sobre aquela comunidade mas o que que essa essa comunidade ganha em prestar um depoimento pra você ou o que que aquela pessoa ganha né a professora Roseli que é minha orientadora contou um caso de uma vez que ela fez entrevista com uma senhora e quando ela chegou na casa da senhora pra conversar depois de um tempo ela tinha praticamente montado uma exposição assim sobre a professora e sobre a fábrica e sobre isso porque ela gostava de contar pras pessoas que ela tinha dado essa entrevista então pensar nisso também né depois qual que é o que que você vai devolver pra essa pessoa que dispôs de um tempo pra falar com você e também pensar nessa questão de armazenamento da entrevista né também vem o depois então veja tudo isso que eu tô falando todas essas coisas e mais um pouco que estão expostas nesse slide fazem parte da história dela não é só uma uma entrevista acabou bom não sei se vou me alongar muito aqui acho que tô falando bastante mas queria falar sobre um pouquinho sobre essa questão do roteiro né existem vários tipos de roteiro então se você faz um roteiro e propõe a essa pessoa que você vai fazer uma entrevista e você faz perguntas muito fechadas você vai responder vai ter respostas fechadas então é verdade isso não sei o que é e não vai ter então você o professor Lavergiri vai dizer quanto mais aberto melhor pra mim eu acho que você tem que achar o seu jeito de fazer sabe porque se você deixar muito aberto também às vezes é muito difícil pra você fazer uma análise disso então pensar nesse roteiro estruturado semi-estruturado mas pensar que você vai na entrevista você vai estar criando um documento né você vai estar testemunhando essa constituição de uma memória essa batalha da memória ali pra reconstituir uma vida então de que modo o seu roteiro pode direcionar isso e às vezes o roteiro ele também não vai ser tão útil no dia da entrevista eu geralmente eu dou o que aconteceu comigo né não estou falando que é o certo ou errado inclusive esse professor no começo desse curso ele diz não tem jeito certo de fazer a entrevista porque o que eu geralmente falo eu pensei em perguntar é isso mas na hora que eu estou conversando eu geralmente eu só uso o roteiro pra dizer ah o senhor não me falou alguma coisa aqui que eu queria saber mas em geral a entrevista vai caminhando sozinha sabe então você propõe uma pergunta e disso vai fazendo um diálogo mesmo e aí entre essas dicas né que o professor Robson deu e que foi o que eu falei pra vocês então seria interessante você vai propor uma entrevista você vai fazer uma entrevista você tem esse termo de sessão né que é esse termo de autorização de livro esclarecido que eles falam então você pediu essa autorização pra pessoa a pessoa assinou mas isso eu não fiz até agora mas a partir desse curso eu vou começar a fazer que é pedir uma autorização pra pessoa na gravação já então você dizer olha tudo bem seu João a gente tá aqui tal tal gostaria tudo bem pro senhor só pra ele dar o ok você tem esse documentado na gravação também outra coisa que o professor falou que eu achei interessante é você ambientar onde você tá na sua entrevista então você já tá com o gravador ligado você diz bom estamos aqui na casa do seu João tal dia tal dia ensolarado ou pra você você também já vai falando e vai quebrando um pouco o gelo com a pessoa que você tá entrevistando mas você também tá documentando isso na sua entrevista você também tá relatando isso no seu documento e pra parte de transcrição e pra salvar a guarda desse documento é muito importante que você faça essa ambientação então por exemplo aqui a minha eu resumi ela um pouco assim mas porque tinham mais perguntas mas eu resumi em termos né então quando o meu roteiro de entrevistas né então os dados pessoais tipo onde a pessoa nasceu que idade quantos anos ela tem hoje que dia ela nasceu que cidade se ela é casada solteira se tem filhos não tem eu falo ela mas meus entrevistas são todos homens né praticamente ah então região onde morava quando no momento da admissão na casa do pequeno jornaleiro essa composição familiar anterior muitas vezes as pessoas não lembram de como era a família delas antes elas foram internas muito pequenas em outras instituições se ela tinha irmãos na capejo né ou em outra instituição o que que ela lembra da vida antes da admissão que ano ou com quantos anos ela tinha e por que que ela foi parar na casa do pequeno jornaleiro geralmente as pessoas também não tem uma uma certeza uma confiabilidade na sua própria palavra de foi nesse ano ou eu tinha tantos anos porque é uma coisa difícil a gente redefinir também né quando a gente trata da nossa infância com quantos anos isso aconteceu a gente às vezes pensa eu tava na quarta série então é por isso eu tinha 10 anos mas é difícil a gente dizer foi em 2003 alguns de vocês não né mas mas é difícil as pessoas mensurarem isso no tempo então outra dica que esse professor deu foi quando a pessoa fala antigamente a gente perguntar mas antigamente quando quando foi isso o senhor lembra alguma coisa pra gente poder referenciar e uma coisa que tem acontecido nas minhas entrevistas é por exemplo a pessoa falar a copa do mundo de 74 sabe ah foi quando começou a televisão chegou a televisão em Curitiba então isso eu consigo colocar isso no tempo com uma facilidade um pouco maior e é uma coisa que eu tenho incentivado também ah mas quando será que foi isso às vezes a pessoa não sabe mesmo assim quantos anos ela tinha que ano certinho foi mas se ela trazer algumas coisas dessas sabe você consegue consegue tentar colocar isso no tempo de uma forma melhor geralmente eu começo geralmente eles começam mesmo com essa pergunta de como é que era o dia a dia na cafeja como é que era acordar e o que que eram as tarefas do dia então geralmente fala a vida no cafejo era assim era um entrevistado que disse eu vou contar mais ou menos como foi mais ou menos não foi assim daí também vou utilizar isso pra falar sobre essa como a pessoa narra a sua história e como ela quer contar a sua história e dizer foi assim como é que a pessoa organiza isso na sua narrativa sobre a sua vida infâncias e amizades durante a casa do pequeno janelheiro isso é uma coisa que se eu não pergunto geralmente as pessoas não falam e é uma coisa que me interessa sobre essa apesar de ser uma infância que trabalha eram crianças e o que que essas crianças faziam o que que elas brincavam quem eram esses amigos é uma coisa que me interessa e se eu não pergunto geralmente eles não falam então eu acabo perguntando cuidados e motivos de desligamento e a vida depois da capejo como é que foi sair se as pessoas serviram um exército se as pessoas logo casaram então isso é bom também pra eu ver qual que é a alternância de narrativa como é que era antes como é que era depois e é interessante a gente pensar nessa questão de ser a história oral ser dinâmica mesmo então você vai aprimorando as perguntas à medida que você vai fazendo então eu vi algumas coisas isso acho que talvez não tenha sentido perguntar ou eu vou colocando mais coisas que a partir da quarta quinta entrevista começou a aparecer e aí eu fui lá e fui perguntar então por exemplo era uma coisa que eu não estava preparada mesmo não sei onde eu vivia no mundo da poliana ou alguma coisa assim e e eu fui entrevistar uma pessoa e essa essa pessoa era super traumatizada super traumatizada com a permanência dela na casa e esse senhor me disse e apanhou muito nessa nessa instituição e que ele ao contrário de outras pessoas ele ficou até os 18 anos então na minha cabeça não entendia e não entendia porque que esse menino ficou tanto tempo lá e continuava apanhando e porque ele apanhava e eu mais ainda né porque ninguém tinha falado disso antes porque ninguém falou pra mim que teve essas coisas e ele disse ele chegou a chorar foi bem era isso que estava com a esposa né a esposa a esposa estar lá na verdade já foi definidor de que ele podia falar disso que ele tinha um apoio né e você ficar um pouco sem reação mas isso é um dado e é um dado importante então a gente conversou sobre isso sobre os tipos né e ele se refere realmente a tortura ele fala é a tortura e aí eu vou pra uma quinta pessoa e já coloco isso na minha pergunta então a partir dessa quinta pessoa eu já comecei a perguntar ela não estava no meu roteiro inicial né sobre violência mas a partir disso eu fui perguntar e a partir disso eu vi que existia um relato de violência mas que nem todo mundo coloca isso como violência né as pessoas falam isso como disciplina ou que esse quinto senhor me falou mas era como o diretor era como se fosse um pai e que pai não dá uma chamada mais forte nos seus filhos então pra ele era uma coisa natural apanhar sabe mas as pessoas pensam assim né infelizmente mas e aí como é que eu trato isso e essa você vai aprimorando as perguntas à medida que as suas entrevistas vão acontecendo é importante a gente falar também sobre essas questões de cuidados éticos de sempre ter a autorização da pessoa se a pessoa não autoriza o uso do seu nome não utilizar o seu nome não colocar palavras na boca da pessoa que às vezes a gente quer ouvir o que a pessoa fala não é bem o que você quer ouvir então você colocar isso sem jeito né sem chance de se fazer isso num trabalho de história séria de qualquer forma qualquer análise é isso né não falar mais do que a fonte de uma forçar forçar a barra numa análise assim ou colocar palavras que a pessoa não disse na parte da história oral como as pessoas e questões relacionadas da história do presente como as pessoas que estão envolvidas nesse processo estão vivas muitas vezes continuam vivos seus descendentes estão vivos então sempre está documentado todas as coisas o termo de sessão a transcrição conferida a pessoa a pessoa ter autorizado né porque autorizado depois o uso ainda porque até a professora minha orientadora uma vez contou de uma pessoa que estava com o livro pronto na editora e como se tratavam de pessoas assim da política uma das pessoas achou que não era interessante publicar aquilo sobre o seu pai ela não tinha autorização dessa última autorização e todo o livro teve que voltar para a editora então não só por resguardos legais para sim né mas em respeito àquela pessoa que te deu a entrevista nesse momento pensar a entrevista como uma questão de igualdade né você seria tratado desse jeito eu não gostaria que alguém falasse uma coisa que eu não disse então levar isso também né para a nossa pesquisa de uma forma séria coloquei essa questão de transcrição como estudo para que a Ingrid comentou que alguns de vocês fizeram qualificação do trabalho de conclusão essa semana então na hora de transcrever apesar de que também por exemplo o professor Portelli ele acha que não tem necessidade de transcrever o professor Robson vai dizer que a fonte realmente é a entrevista mas a transcrição é um momento importante a transcrição na minha opinião é uma questão importante porque você no momento da transcrição você para e escuta o que aquela pessoa falou e ali você vai ter muitas ideias sabe você vai falar nossa isso se relaciona com aquilo isso aqui o outro outro senhor falou então é muito interessante também para vocês que estão trabalhando com história oral transcrever essas questões de pausa se emocionou dizer onde foi produzida essa fonte sabe colocar ali ambientar até colocar mesmo como você estava se sentindo tipo essa primeira entrevista que o senhor fala para mim eu vou contar como foi foi minha primeira entrevista eu estava em pânico então acho que isso atrapalha um pouco mas é isso né a vida aprendizado e também não tem problema você voltar fazer uma segunda entrevista muitas vezes é muito difícil né porque às vezes já é muito difícil fazer a primeira mas também não tem problema se você ficou com dúvida um dia e a transcrição vai te ajudar a perceber isso será que eu podia ter eu fiz isso falei isso a pessoa me deu essa questão como é que ela está colocando essa a sua vida né como é que ela está relatando para mim a sua vida então a transcrição vai te ajudar muito nisso assim e é o que eu falei ali né então não tem problema você voltar fazer uma entrevista voltar a repensar o seu problema porque às vezes você está perguntando coisas e não é o que as pessoas estão respondendo então tipo será que isso faz sentido será que você não precisa mudar o seu problema será que você não precisa mudar a sua pergunta né a sua questão principal do seu trabalho então não tem problema você voltar e rever e levar isso para frente mas sempre crescendo né com a sua na sua pesquisa então aqui para vocês darem uma olhada um dos exemplos eu falei de bate entre as fontes né veja não estou falando e a maioria dos historiadores que utilizam a história oral falam a história oral não é um complemento né não é para você ai vou complementar isso com a história oral mas ela em contato com outras fontes pode ser muito riquíssimo para a sua pesquisa então às vezes a pessoa tem uma foto né às vezes a pessoa ainda tem uma gravura de jornal onde ela aparece no meu caso né mas às vezes você vai entrevistar uma pessoa a pessoa fala ah isso aqui eu ganhei na minha mãe e isso pode ser um dispositivo memorial mesmo então nesse sentido né as fontes outros tipos de fontes podem ser muito ricas para a sua pesquisa esse aqui é uma foto eu tirei de um jornal então vocês podem ver que tem uma como é que era essa casa né então essa é uma reportagem que a jornalista vai até a casa entrevista alguns meninos inclusive e aí tem um espaço então ali em cima vocês podem ver um dormitório simples mais limpo assistência odontológica uma capela na casa alimenta até no refeitório momento de folga na escola alfabetização então dá para vocês terem noção que eram bastante crianças né não comentei mas eles podiam abrigar até 100 meninos exclusivamente meninos até os anos 90 e depois dos anos 90 você vai ter a instituição do ECA né que é o Instituto da Criança do Adolescente então os meninos param de dormir lá e param de trabalhar na venda de jornais mas vira meio que uma casa de cursos e tal mas esse recorte de 60 a 78 tem essas fotos né então veja tem um dormitório tem um refeitório assistência odontológica assistência médica a capela a escola agora eu vou mostrar para vocês um trecho de uma entrevista que eu fiz minha primeira entrevista e aí a gente pode conversar depois mas para vocês terem uma ideia da diferença então esse senhor eu coloquei eu não gosto de colocar sabe uma letra para a pessoa mas por enquanto vai ficar assim até eu ter totalmente certeza que vão manter ou não os valores né então esse senhor me disse então existia a capela duas salas que era ambulatório enfermaria ambulatório na verdade e aí tinha a parte de dentista daí saia ele fazia assim com a mão né daí saia na lateral todinha era a parte em que nós ficávamos os adolescentes e do outro lado tinha uma barbearia então veja já dá para a gente entender que os adolescentes são separados das crianças né então tem um critério de divisão de dormitórios por idade que não vai estar escrito isso em outra fonte do lado da barbearia era onde que ficava a enfermaria os que ficavam doentes ficavam lá em cima depois a enfermaria e aí começou depois que a enfermaria foi desativada virou o quarto dos mijão dos meninos que faziam xixi na cama então veja só além de ter uma divisão de critério de idade vai eles separavam os meninos que faziam xixi sabe então pensa e a gente está falando de meninos de oito anos cinco sete anos talvez mais mas meninos que passaram por traumas né e que e que não tinham um total controle assim e é uma coisa super comum também né e aí eles separavam essas pessoas esse senhor ele me conta isso e eu falo sério tinha um lugar pra isso sério e tal e ele conta assim passou outras pessoas que eu fui perguntar as pessoas estiveram nesse quarto talvez esse senhor até estivesse né estivesse já dormiu nesse quarto mas ele não me relatou isso mas outras pessoas sim e falaram era horrível era horrível a gente era separado então todo mundo tirava sarro da gente a gente tinha que levar os nossos colchões com o xixi pra fora então todo mundo via isso então era era uma questão bastante vexatória né e violenta assim psicologicamente de separar dos meninos passarem por isso de ficarem molhados sabe então veja um conta isso rindo o outro vai contar chorando né nossa isso me marcou bastante não sei o que não sei o que e isso não está no documento oficial eu nunca ia saber que existia um quarto dos mijão né então pra vocês verem como é que como é que a entrevista ela pode acrescentar muito assim e outras visões né compartilhar experiências assim então falei sobre essa questão da entrevista aberta né e como é que eu estou fazendo essa análise eu estou separando por temas e procurando sentidos comuns então cada um está contando a sua vida cada um está contando a sua história a sua trajetória e eu estou tentando encontrar onde essas histórias se cruzam né quais são os sentidos comuns entre uma fala de um menino que ficou quatro meses nessa instituição e outro que ficou seis anos né então o que que eles lembram o que que ficou marcado o que que eles escolhem lhe contar porque a gente tem que pensar nisso que a memória é trabalho né Bergson vai falar isso a Treyaboz vai falar isso a memória é trabalho então você faz uma seleção inconsciente e consciente do que você lembra e do que você quer narrar então a narrativa ela é uma escolha também né então pensando nessa nessa questão assim dessa narrativa o que que essas narrativas em que momento elas se tocam e eu estou percebendo que apesar de eu dizer o dia a dia dos meninos jornaleiros eles falam muito de trabalho então não é assim uma atividade laboral como os relatórios colocavam né ah é uma atividade que alimenta o espírito é uma questão entende eles falam era um trabalho né a gente saia para trabalhar eu estava trabalhando na rua então nesse sentido um dos pontos que eu com certeza vou abordar é essa questão da família então muitos deles não tem lembrança da família mas muitos tem e tem muito sentimento e ressentimento nisso assim de saber um deles né não sei nada sobre minha família e eu queria muito saber mas não tem documento tem muitos que falam é um dos senhores né ele me diz eu queria que alguém tivesse sentado comigo e explicado para mim por que que a minha família me deixou lá ou por que que eu era sozinha então eu não tinha uma explicação exatamente sabe também a gente tem que colocar isso na época assim de não se via como necessário fazer essa explicação para uma criança ainda mais uma criança que seria órfão ou abandonada ou das classes populares então não se explicavam essas questões e para ele é uma mágoa ele fala eu queria eu até acho que poderia continuar tendo essas instituições mas teria que ser diferente e é isso tipo explicar para a criança né ele diz então muitos deles um deles até me diz a gente entende mas a gente não perdoa então ele tem mãe ele tem família e ele acha que a mãe escolheu né colocar ele na instituição então ele diz a gente ainda ele se ressente muito disso então essa questão da família de formação de família mesmo e como é que eles lembram essa família e como é que eles reconstituem sua família depois sabe muitos deles tem impacto na sua vida hoje eu vou ser o pai que eu não tive então como é que eles levam isso na sua narrativa né e também essa relação com a cidade então eles dizem que gostavam muito de andar um dos capítulos que eu pretendo abordar seria isso né que um desses senhores me diz eu gostava da liberdade então eles podiam andar era tudo bem era um trabalho que exigia andar eles estavam andando por trabalho pelo trabalho mas ele esteve em outras instituições em que ele não andava ele não conhecia a cidade ele não sabia sabe eram instituições de patronatos agrícolas então ele ficava só naquela instituição não podia sair e na casa do pequeno jornalheiro não então pra ele ele considera isso um ganho né de estar na casa do pequeno jornalheiro então mais uma questão assim sobre trabalho né que eles abordam então também é interessante a gente pensar porque tem gente que fala assim a casa do pequeno jornalheiro a casa do pequeno jornalheiro pra mim foi uma oportunidade então nessa nessa casa eu tive a oportunidade de estudar de trabalhar de ter o meu dinheiro eu tirei um bom dinheiro no final mas outros falam não eu não queria estar fazendo isso né ou foi pessoas que nem quiseram me dar entrevista né porque foi tão ruim essa permanência lá que eles não querem lembrar e a gente tem que colocar isso como um dado também né tipo o silêncio o que a pessoa escolhe não falar também é um dado né os silêncios também tem que ser também tem que ser analisados esse senhor então sobre o trabalho ele fala assim mas na minha época a carteira assinada era a partir dos 14 anos e antes disso a gente vendia jornais na rua né quer dizer era um trabalho mas nós não éramos remunerados da mesma forma que um trabalhador normal a gente ganhava míseros centavos por jornal vendido só que esses míseros centavos por uma criança que tem alimentação casa, estadia e tal então na visão desse senhor foi muito bom esse tempo que ele teve lá ele teve contato com pessoas teve contato com atividades artísticas pôde se profissionalizar né então ele sempre ele vê esse lado assim era um trabalho a gente ganhava pouco mas eu tive essa oportunidade e já o segundo senhor ele vai dizer eu não gostava né porque além de eu estar em uma fase de infância eu gostaria de estar brincando e não fazendo isso né mas valeu a pena aprendi muito também faz esse era ruim mas era bom e muitos deles também falam olha era era um trabalho conceptivo de de você carregar jornal eu fiz uma um dia esse primeiro senhor esse W eu fiz uma uma estimativa pelo Google hoje de da onde o ponto que ele me diz de onde saía porque é bem impressionante eles lembram morrar as ruas assim eu ia pela ouvidor pardinho descia por tal rua descia por tal rua eles sabem o trajeto inteiro até hoje né e eu fiz essa coisa dão quatro quilômetros de ida e quatro de volta então são oito quilômetros andados por dia com jornais pesados você tendo dez anos sozinho né andando pela cidade de Curitiba e ele e eles falam isso assim na minha na minha ideia né pelos relatórios você tinha isso de segunda a sexta é um trabalho mas era um trabalho não eles trabalhavam sábado eles trabalhavam domingo também a minha ideia pelo menos no domingo eles tinham pra descansar e não eles iam pra frente das igrejas vender jornais então é uma coisa também que não tá em outros documentos sabe tá na perspectiva deles tô terminando tá gente então é a gente tem que pensar nessa perspectiva do que que é né você contar sua vida pra uma pessoa você contar sua própria história e a gente vai colocando isso né é o Gordier fala isso da ilusão biográfica você organiza os fatos da sua vida pra tentar dar um sentido pra ela mesmo né então eu cheguei até aqui por causa disso ou eu estou nesse momento nesse determinado lugar por causa disso disso então às vezes as pessoas um dia um dia eu tava comentando sobre isso numa semana acadêmica e uma pessoa fala ah mas como é que você vai saber se uma pessoa apanhou mesmo né tipo será que é verdade isso importa menos sabe dizer é a verdade claro que se a gente tem várias pessoas dizendo isso a gente pode pode colocar olha isso é um dado importante tipo várias pessoas estão contando isso mas é mais interessante a gente pensar como é que essa pessoa lembra rememória vai selecionar isso vai narrar e daí você ela mesmo vai interpretar porque tem autores que dizem isso né na hora que você conta você já está interpretando então você já está escolhendo o que contar você já está selecionando escolhendo o que não contar escolhendo o que silenciar então a gente vai compor essas memórias para dar sentido na nossa vida né a essa presente passada e presente que é o que o Thompson fala e nesse nesse texto também que é interessantíssimo que é memórias de Anzac é o Alistair Thompson que é australiano e ele vai vai tratar de um senhor que ele entrevista em três determinados momentos na vida no comecinho assim ele vai vai entrevistar ele o senhor lutou na guerra né então Anzac é uma uma abreviatura um apelido para pessoas que fazem fizeram parte da força armada australiana e neozelandesa e aí ele entrevista no momento entrevista no momento e esse senhor fala odiei a guerra acho que a gente sofreu muito de ter voltado e a gente é totalmente silenciado não tem o apoio psicológico não tem o apoio médico eu voltei aqui não sei mais fazer nada e tal no segundo momento ele já consegue essas questões médicas então ele muda um pouco o discurso e no terceiro momento em que é o momento de valorização dessa figura do Anzac das pessoas que lutaram na guerra e da memória nacional a narrativa dele é totalmente outra né é dizer como a Austrália abraçou os seus guerreiros os seus seus homens das armas então é um texto muito interessante pra gente pensar também que além da gente pensar que são várias pessoas que você está entrevistando e cada uma tem a sua memória essa memória também depende do lugar que a pessoa está também depende um pouco da questão do que ela quer contar e da confiança que ela tem em você e e também de que essa memória pode mudar sabe então é bom a gente datar isso essa entrevista foi dada tal porque a pessoa pode mudar de ideia depois e esse é um dos riscos também né a pessoa não quer não quis dizer isso acho melhor tirar isso então são coisas desafios que a história oral tem que em alguma medida alguns outros campos não tem né essa possibilidade de você da pessoa dizer não vamos tirar essa parte não queria falar isso e nem se a pessoa concorda com a sua análise né você não está julgando ela você está julgando essa narrativa mas é importante que a gente tenha ética e compromisso ético e com a história e com respeito e com a empatia que a gente tenha essa pessoa também mas para fazer uma análise séria de um documento que precisa precisa ser abordado de uma maneira ética como qualquer outro documento né eu coloquei aqui para vocês só os que eu coloquei no texto tá então esse do sabor do arquivo esse é o trabalho muito legal do professor Paulo Fontes e o Alessar Tonso eu tenho esse texto também se vocês quiserem depois a professora faz para a professora Ingrid ela também deve ter é um texto bem interessante para a gente pensar que para além da memória multifacetada individual né tipo a dividida no nosso interior por favor a gente ainda tem essas mudanças de perspectiva ao longo do tempo gente falei bastante sinto muito mas espero que vocês tenham gostado e que deixa eu ver como é que eu saio isso e que a gente possa conversar um pouquinho eu não sei se eu falei tudo se ficaram dúvidas então aproveitem vamos conversar um pouquinho muito obrigada Nicole foi ótimo é muito bom ver você falar da sua pesquisa eu conheço a sua pesquisa bastante mas foi muito bom ouvir falar ouvir você falar mais uma vez dela né dos encaminhamentos inclusive que você teve em relação as entrevistas as entrevistas que você realizou ano passado no final do ano passado e tudo mais o seu tema é muito interessante eu gosto muito você é muito didática para falar então falou muito sequencialmente sobre história oral eu acho que ajudou muito os nossos alunos que não só os que trabalham com história oral mas todos todos os alunos que obviamente tem interesse na construção do conhecimento histórico e da historiografia e enfim gente eu vou abrir para perguntas eu vou começar com a pergunta da professora Kete que ela me mandou porque ela não está podendo falar é que ela perguntou o seguinte é que como você localizou os seus ex-pequenos jornaleiros é e como se todos foram localizados se houve uma seleção como você fez essa seleção também essa pergunta da professora Kete acho que a gente vai respondendo individualmente quem quiser perguntar gente vocês podem deixar um no chat ou vocês podem abrir também para falar no microfone ah ia ser legal se eles aparecessem um pouquinho eu também aproveite então obrigada pela pergunta Kete é aconteceu uma coisa muito curiosa comigo que foi até antes de eu propor o doutorado o projeto de doutorado eu escrevi eu estava em Santa Catarina e tem essas ampus que são esses encontros de professores e pós-graduandos e tal os graduandos também podem ir inclusive foi lá que eu conheço minha orientadora então quando tiver esses eventos não deixem de ir às vezes a gente acha que é um pouco hostil para a gente que está na graduação mas é muito interessante e eu escrevi um texto para esse evento e falava sobre os jornais e como como o pequeno jornaleiro aparecia no jornal como é que os jornais que usavam essa mão de obra falavam do pequeno jornaleiro e eu fiz um trabalho sobre isso e um senhor entrou em contato comigo e falou olha eu gostei muito do seu texto fui pequeno jornaleiro então foi uma riqueza assim e ele falou assim olha a gente está criando a gente está meio que fundando um grupo de ex-pequenos jornaleiros a gente vai fazer isso era tipo terço a gente vai fazer um encontro no sábado você quer ir? eu falei quero eu quero o que eu quero e aí vim peguei um ônibus cheguei ali cheguei para esse dia e reconheci alguns deles e nisso já peguei alguns números e demorou para eu voltar entrar em contato com eles isso é uma coisa um pouco chata assim da vida mesmo você faz uma entrevista você demora um pouco para retornar as pessoas é um pouco difícil também para as pessoas entenderem mais para os entrevistados e aí nisso eu fiz contatei essa primeira pessoa depois que eu entrei no doutorado ele já tinha um grupo do whatsapp então um foi me falando conversa com tal pessoa conversa com tal pessoa e aí eu fui entrando em contato sabe pelo grupo de amigos deles e tem uns autores que falam isso que é efeito bola de neve eu não gosto muito disso mas é essa questão de rede mesmo redes de contatos eu também coloquei em alguns grupos sabe no facebook que tem uns grupos que chamam antigamente em Curitiba e também tem antigamente em Campo Largo memórias de Campo Largo e aí eu coloquei olha gente eu faço pesquisa com os pequenos jornaleiros então alguns entraram em contato mas a maioria a maioria foram assim de um indicar o outro de fazer parte desse grupo de amigos é uma coisa que eu não comentei também mas a minha pretensão era entrevistar pessoas que moraram entre 40 e 60 entre 60 e 80 e entre 80 até o final da vida da casa porque primeiro ela foi uma organização civil né tipo o que a gente chamaria hoje de uma ONG depois ela vai ser do estado e depois ela passa para o município então eu queria entrevistar pessoas que fossem dos três grupos que eu tinha denominado gerações mas não tem acontecido isso assim porque as pessoas já estão quem morou lá nos anos 50 já está muito mais velha não tem interesse de dar entrevista às vezes está difícil de contatar realmente né então eu estou trabalhando nesse grupo de amigos que vão me indicando e a maioria deles esteve internado ali entre 65 e até uns 78 mais ou menos então acabou que esse é um dos percalços da pesquisa né nem sempre o que você está pretendendo abordar vai ser o que você vai conseguir e era uma ideia que eu tinha de fazer todas as gerações e vai acabar ficando nesse grupo mesmo mais do centro ali né acho que respondi a gente tem uma questão do Ícaro né sobre a questão a questão do trabalho com o silêncio né como trabalhar o silêncio e você tem alguma indicação sobre esse essa questão do silêncio dentro da narrativa em história oral ou do silêncio em relação também a narrativa como um todo a Carla perguntou sobre sobre vou ler a pergunta dela gostaria de saber mais sobre o que você trouxe na sua fala que não se trata de dar voz aos sujeitos mas trazer uma história pública então vou tentar eu acho que o principal Ícaro né eu acho que o principal autor sobre essa questão de silêncio é o Polo aqui né Ingrid acho que você pode me ajudar nessa questão mas para mim é um dos melhores que é o silêncio memória memória esquecimento silêncio e é um texto curto também ele mas ele diz muito assim então pessoas que não contaram sobre a sua vida e que contaram em outro momento ou coisas que as pessoas deliberadamente não quiseram falar né então relacionado ao trauma também é muito interessante e nessa questão do trauma acho que um dos autores principais no Brasil hoje é o Márcio Seligman Silva ele faz uma uma análise muito interessante sobre isso sobre o trauma e sobre o silêncio mas eu acho que memória esquecimento do silêncio do Polo aqui acho que pode te dar um bom norte para começar e acho que agora é o que vem na minha cabeça assim mas a gente pode eu posso mandar alguma coisa também se vocês quiserem deixar eu coloquei meu e-mail ali mas é como como tá meu nome NicoleTanner arroba de e-mail aí vocês podem também pedir eu tenho alguma bibliografia não se aveste em pedir esqueci um pouquinho mas já vou falar ah dá o seu jeito então essa é uma a discussão sobre história pública é uma coisa que me encanta bastante mas eu não sou especialista nisso sabe eu ainda tô adentrando nisso mas nessa questão da história pública existe toda uma discussão sobre essa questão da democratização da história mesmo né e do fazer historiográfico então muita gente fala isso ah a gente vai fazer uma história pública e o que as pessoas fazem canal não tem nada contra o canal no youtube sabe gente fazer isso ou escrever de uma forma mais simples menos acadêmica o que eu acho que é incrível eu acho que a gente tem que permitir o acesso de mais pessoas mas não é só isso né de você publicizar a sua pesquisa isso não a história pública então não seria só isso mas de que meio as pessoas podem se apropriar disso e de que vai ter um retorno à vida delas ou como a Ingrid falou uma questão que se relacione com políticas públicas né e o que eu quero dizer com dar voz é toda uma discussão também no lugar do pesquisador né então a gente é aquela pessoa que vai lá e vai dar oportunidade dessa pessoa falar sabe vai levar a salvação a uma comunidade não não deveria ser assim né a gente não deveria pensar desse jeito a pessoa iluminada da academia que vai até uma comunidade fazer um trabalho vai embora e nunca mais volta e é isso que as pessoas falam sabe não quero conversar porque não tem impacto o meu namorado ele faz uma pesquisa mas aí não é com história oral mas ele fala que é ecologia histórica e aí ele foi entrevistar pessoas nesse parque as pessoas falam tá e o que a gente vai a gente quer mudança senão a gente não vai não vai falar e tá sendo uma dificuldade pra ele porque ele não mora nesse local né então tem isso pra gente não se achar melhor também sabe esse professor Robson ele fala que e o Alessandro Portelli ele também vai dizer disso de a história oral é um experimento da igualdade então você tá indo lá você tem que baixar um pouco de onde você tá sabe não é baixar você tem que se colocar como igual mesmo porque somos né e ouvir essa pessoa de uma forma empática sem julgamento ele fala uma coisa interessante que pra mim dá muito certo que é essa questão de silenciar o meu eu prolixo então você tá lá pra ouvir você tá ali pra ouvir né você não tá pra falar muito e é muito difícil porque você quer conversar então não o que eu quero dizer disso de não dar voz é toda uma discussão mesmo do lugar da academia desse olhar meio colonial também né de ah a gente vai dar voz aos indígenas sabe não é assim as pessoas podem falar por si e é muito interessante essa questão do da história oral porque ela permite isso né quantas pessoas estão fazendo trabalhos incríveis com comunidades indígenas em que se você pode até falar sobre olha é assim tal vamos utilizar e as pessoas por si próprias vão fazer a história das suas comunidades então a gente também tem que pensar nesse lugar mesmo e o professor Robson ele até não gosta que se utilize ele fala assim ah não gosto desse termo entrevistado e tem gente que usa ainda depoente né então a testemunha é muito complicado assim dá até um olhar jurídico né sobre a entrevista e ele ele utiliza ele tem até falado se as pessoas que utilizam história pública e tem essa visão de história desculpa história oral e tem essa visão de história pública esse olhar crítico se a pessoa que deu a entrevista não deveria ser autora junto afinal de contas é a história dela né claro que a gente vai fazendo análise e tal não sei ainda não tenho uma opinião exatamente sobre o assunto dessa questão mas de autoria e tudo mas é muito importante que a gente perceba que nós não somos superiores né e isso tem a ver com essa questão de dar voz né a pessoa já tem a sua própria voz a pessoa tem a sua própria vida inclusive ela pode se apropriar disso pra exercer sua cidadania e participação social né tem mais uma pergunta ali da Alessandra ela gostaria de saber se houve e se em caso afirmativo como foi a percepção de uma subjetividade na fala desses entrevistados pode falar pode responder Alessandra depois pode pode passar a palavra pra ela quem fez a pergunta desculpa Alessandra né Alessandra sim é sim é até interessante a gente pensar isso se eu percebi né porque na verdade a subjetividade principalmente num trabalho de história ela está presente em todo momento e é importante que a gente perceba também que não é a subjetividade somente do entrevistado mas a nossa própria né esse trabalho de forjar um documento de fonte oral ela é feita ele é feito com a nossa participação né com a participação do pesquisador então é uma relação dialógica de conversa de em que as subjetividades estão postas a todo momento principalmente nessa parte do lembra né ainda mais quando a gente fala de infância tem essa questão de de até uma visão romantizada né em comparação a infância hoje em dia por exemplo então a subjetividade com certeza ela está presente a todo momento nos trabalhos de história e também na perspectiva do entrevistador né do pesquisador na seleção do tema como é que a gente se coloca às vezes é esse eu assisti uma palestra esses dias que o senhor falou que foi entrevistar uma pessoa e foram com os alunos então ele deixou o aluno ir falando assim e nada daquela senhora conversar foi uma primeira vez e não não deu uma um retorno e aí foi numa segunda vez o professor foi junto e ele chega assim já chega e fala isso aqui é uma muda de hora pronobis e a pessoa fala é ah eu sou de minas também e aí eles começaram a conversar e se acharam os dois mineiros e veja se não tivesse tido esse momento inicial de uma expulsão talvez não tivesse acontecido uma entrevista então com certeza a subjetividade está presente do entrevistador do entrevistado ou como queiro né do colaborador da pesquisa está presente a todo momento a intenção e o cuidado que a gente tem que ter é como analisar isso e também como um dado né não é tipo ai vamos excluir o que não foi muito foi muito objetivo pouco objetivo não é como é que a gente vai ter uma análise crítica sobre isso e qual e é aquilo né também tipo quantas entrevistas a gente vai fazer a qualidade de um trabalho ela não está na quantidade de entrevista mas sim na capacidade analítica que você faz e o que você traz de novo o que você faz com isso né então é importante a gente ver isso como um dado também né as pessoas estão falando de momentos difíceis da sua vida de privação de pai de mãe de sentimento de abandono então com certeza a subjetividade vai estar presente assim tem uma pergunta aqui Liliane tudo bem eu queria parabenizar pela tarde maravilhosa que a gente está tendo aqui uma aula espetacular uma partilha maravilhosa de um tema tão né de um material matedológico de uma dessas provocações que vocês trouxeram então tão de parabéns Ingrid com a sua mediação né e aí eu queria parabenizar especialmente a sua convidada que nos deu um presente com uma aula de metodologia assim que eu estou vou levar os alunos certamente vão levar para a vida toda e eu vou retomar muitas das suas falas com eles e foi espetacular e aí a minha a minha questão era aí a Alessandra Alessandra já te instigou que como eu sou professora de de TCC1 e aí eu eu fico cutucando os alunos né eu estou chamando as onças com a vara curta instigando ele com as questões teórico metodológicas que eles precisam lançar a mão para dar conta dos seus objetos né e aí a gente tem vários vários acadêmicos aí lançando né se lançando nessa nessa empreitada e aí essa literatura mais recente traz essas questões de você trabalhar com com a subjetividade com silêncios você não o que é dar exatamente não é só dar a voz o que que significa esse dar a voz ou oportunizar né essas vozes as suas tomadas de posição enfim e aí a gente e aí eu quero pegar um pouco a gente tem dois acadêmicos no quarto ano tanto o Ícaro quanto a Carla que também se manifestaram que também aí você falou que é uma coisa que para eles pensar que você falou assim que né fazer história oral não necessariamente você precisa lançar a mão de ter o teu contato ali pessoal né então em épocas de pandemia muita muitos de nós teve que rearranjar os seus objetos o caso do Ícaro né o Ícaro que ia trabalhar com narrativas né narrativas traumáticas enfim de um evento de um evento traumático envolvendo questões de de da natureza aqui na região não conseguiu fazer não conseguiu fazer entrevista com essas com seus seus colaboradores e aí lançou mão de dois documentários então ele vai trabalhar com dois vou abrir minha câmera aqui vai trabalhar trabalhou com dois ele se reapropriou das narrativas de dois documentários né então isso é historioral à medida que ele está se reapropriando né e aí eu lanço uma provocação para ele pensar também né é possível trabalhar essas subjetividades eu creio que sim trazer esse ambiente de vida e não só aquela abre aspas e fecha aspas para sua fala né então queria que você trabalha falasse um pouquinho para a gente sobre isso de desse como tratar essas questões onde o teu documento está mediado por outro né no caso da Carla ela está trabalhando com narrativas que estão postas numa outra pesquisa né ela tem um grupo que ela ia entrevistar e esse grupo em outro momento em uma outra pesquisa esse grupo a fala desse grupo aparece em outras pesquisas então eles estão se reapropriando né e à medida que estão se reapropriando também estão transcriando esse momento sobre isso tem a ver com subjetividades né e aí no caso Alessandra também que vai trabalhar com história oral então acho que provocar mais um pouco nesse sentido né de dessa possibilidade dessa história oral que de repente vai ter que ser mediada por uma plataforma MIT né você vai se encontrar com com o outro através de uma plataforma MIT ou através de uma fala que está lá num documentário né num vídeo documentário ou que já está posta num outro material que já foi publicado mas com um outro objetivo né então é mais ou menos mais ou menos isso e agradecer né eu estou maravilhada maravilhada eu fico bem contente com esse retorno assim porque a gente tem muita dúvida né como a gente fala o que que assim não está ficando muito confuso ainda mais nessa questão de que eu via só a minha tela não via vocês não sabia como é que estava sendo essa recepção mas pensando nesses trabalhos do Icro o Carlos Alessandra eu fico pensando que realmente é super possível fazer mas eu acho que é importante que a gente coloque isso no texto sabe diga para a pessoa que está lendo eu também eu gosto dessa ideia às vezes não sei se vocês concordam espero que os professores todos não mas a gente sempre ouvia isso espera você chegar em tal patamar que você escreve do jeito que você quer eu acho isso é uma bobagem eu acho que é importante que a gente colocar mesmo sem saber você está fazendo o seu o trabalho de conclusão de curso ele é um experimento né é a sua primeira pesquisa você está colocando o seu texto você está colocando parte de você no texto e eu acho que isso é importante a gente repartir então colocar por exemplo Icaro teve essas dificuldades todas que estão trabalhando agora na pandemia colocar isso no texto como é que por que você escolheu trabalhar dessa forma com esse documentário sabe isso pode ser na introdução pode ser numa nota isso aí a professora de TCC1 estou falando umas coisas aqui depois do texto você resolve com ele seu Liliane porque eu acho que é importante colocar sabe o que você o que te levou a perguntar nisso né o que te levou a essas perguntas por que você quis estudar isso colocar ali na introdução colocar por que que você então não aconteceu da forma que você esperava né que era essa entrevista pessoal que você ia estar ali olhando no olho acho que é importante a gente perceber que não é a mesma coisa realmente você fazer uma entrevista pelo Meet eu tive uma experiência que eu também queria fazer várias entrevistas agora e algumas pessoas falaram ah eu não quero eu quero fazer ao vivo né então vamos esperar isso passar porque eu não quero falar pelo WhatsApp e eu inclusive falei de ir viajar né encontrar uma pessoa não agora na pandemia né mas era uma pretensão e aí acabou que a gente fez pela chamada do WhatsApp sabe então não é a mesma coisa realmente você tem outro outra percepção e é importante que você tenha em mente não vai ser a mesma coisa mas é importante que isso também apareça no texto e eu acho perfeitamente possível você fazer isso com o documentário e o documentário ainda é incrível porque você além da fala você tem o corpo da pessoa né claro e não é a mesma coisa também porque a pessoa tá ali tem uma câmera tem uma luz tem várias pessoas às vezes a pessoa não tá se sentindo super à vontade mas você tem ali você tem a expressão dela você tem a face dela o olhar dela pra onde ela olha e isso também pode ser um dado né como é que a pessoa quando a pessoa fala ela fala sim ela se retrai quando toca em determinado assunto isso também é uma questão né não é só como eu escrevi ali não é só a fala não é só a palavra é o corpo é o olhar é o sentimento né então por exemplo se eu tivesse só no meu áudio sem colocar se eu tivesse só com a transcrição e não colocasse essa transcrição cuidadosa por exemplo que eu falei né de colocar as pausas de colocar a emoção de tal eu ia ver três pontinhos não ia ver que a voz da pessoa embargou não ia saber que a voz da pessoa embargou e ela não ia conseguir falar desse assunto né então até vai a pergunta que alguém fez antes ali do silêncio né o silêncio às vezes é isso também a pessoa não conseguir falar sobre aquilo e até tentar mas não conseguir então é muito difícil né e é importante trabalhar isso eu trabalhei eu fiz essa coisa pelo whatsapp eu não sei se vai entrar na pesquisa mas eu fiz uma conversa por áudio também porque era um senhor que trabalhava inclusive trabalhava com adolescentes em privação de liberdade e cumprem medidas sócio-educativas e eles e aí quando ele tava no plantão e era o horário do pessoal dormir ele ficava mandando áudio contando a história dele então também é uma outra coisa né e o áudio é isso também a gente grava e a gente escuta e a gente apaga então é outro tipo de abordagem também né não sei se eu respondi mas também é uma coisa que as pessoas estão discutindo agora eu vi várias lives nesses últimos tempos de lançamento de livros também e as perguntas geralmente são essas como fazer a história oral em tempo de pandemia porque é uma coisa totalmente nova a gente tem que ainda fazer algumas discussões né sobre isso e é importante o pessoal aí que tá cursando também contribua nessa discussão colocando isso aí no seu texto e eu acho que quando só pra encerrar né porque também vai ser oito horas da noite eu não vou parar de falar quando a gente fala e aí tô pensando que nossos alunos estão aqui estão ouvindo quando fala dessas questões de subjetividade né eu acho que a história oral ela traz uma ela traz uma coisa que a gente acabou perdendo traz uma coisa enquanto fonte que a gente acabou perdendo que é a poesia a gente tem oportunidade de voltar a ser poesia fazer a coisa fazer a ciência também com poesia porque quando você recupera o ambiente né recupera a tua própria sensação quando você se propõe a dizer olha e aí o senhor fulano respirou fundo e respondeu né por que que eu não posso respirando fundo me respondeu pausou né com uma longa pausa respirou fundo e me respondeu por que que eu não posso fazer isso né quando eu faço isso eu não só recupero essa eu recupero a humanidade eu trago o humano né eu trago o humano então nesse sentido acho que a potência de um trabalho com história oral é isso é espetacular é espetacular e até essa questão do tipo o respirou ele também é um respirou o nosso respirou né eu acho que é importante a gente colocar também mesmo tem outras pessoas que trabalham com outras fontes mas colocar essa questão o que te levou a pensar isso ou o que que você o que você pensava em fazer e não deu certo porque isso também é um dado isso também é ciência histórica sabe a gente tá geralmente acostumada a ver o texto e ver a resposta né e a gente às vezes nem sabe direito a pergunta então o que que te levou ali é muito interessante colocar e eu acho que humaniza a fonte mas humaniza o pesquisador né e eu acho que a gente precisa colocar isso também é importante é isso aí obrigada obrigada gente são seis horas vamos encerrar eu queria mais uma vez agradecer a Nicole pela disponibilidade dela pela disposição de fazer essa fala que foi super esclarecedora é agradecer a participação de todos né dos meus colegas do colegiado dos alunos que estão aqui tenho certeza que foi muito proveitoso pra todos foi uma tarde muito acho que nós conhecemos muita coisa descobrimos muita coisa aprendemos muito nessa tarde então é isso gente muito obrigado e até a nossa próxima é nosso próximo evento de conversas na pandemia né conversas históricas na pandemia não sei se o Paulin quer falar alguma coisa também quero agradecer vocês eu fico pensando são seis horas a gente tem quarenta e cinco pessoas acompanhando então é muito mais do que vocês estarem aqui acompanhando nas suas casas é muito precioso pra mim dá um retorno muito bom sobre o meu trabalho também e espero que vocês tenham gostado que tenham questões pra vocês pensarem é isso muito obrigada Ingrid pelo convite e todo mundo da Unestar viu e todo mundo